O zoológico de Belo Horizonte tem um novo filhote, é um gato palheiro, uma espécie que está em extinção, nasceu em cativeiro, né, por aqui. A mãe do gatinho veio de São João da Lagoa, aqui em Minas mesmo, o pai é do zoológico de São Paulo. Além do casal, a Fundação Zoolotânica ainda tem um outro macho que veio do Mato Grosso. De acordo com um estudo da bióloga Caroline Salvador Arão, das 37 espécies de felinos em todo o mundo, apenas o gato doméstico não está ameaçado de extinção. Dos pequenos, o gato palheiro é considerado o mais raro. Ele tem o rosto largo, as orelhas pontudas e o pelo com listras escuras e largas.